Serquilhense é contratado pelo Grêmio Prudente e assina o seu primeiro contrato profissional. O Grêmio Prudente se prepara para a disputa do Campeonato Paulista Série B 2021 e vai em busca de uma vaga para a Série A3 2022. O Grêmio Paulista pensa grande e fez várias contratações para a competição. Uma delas é do Serquilhense Luiz Otávio de 20 anos, que assinou o seu primeiro contrato profissional. Luiz Otávio está jogando de volante e chama muita atenção do técnico alemão e da comissão técnica do Grêmio Prudente, pela sua raça e forma de atuar. O Serquilhense jogou em 2019 o Paulista Sub-20 e em 2020 a Copa São Paulo, pelo Rio Claro, e tem a sua carreira gerenciada pelo Giva Pereira, ex-jogador profissional e esportista de Serquilho. O Grêmio Prudente está no Grupo 2 da B1, junto com Oswaldo Cruz, 15 de Jaú, Santa Cruzense, Vocém e Assisense. A estreia da equipe no Paulista será dia 22 do 8, contra o Vocém no Prudentão. Boa sorte, Luiz Otávio!